A Praça Arautos da Paz será pela terceira vez o palco do maior bloco de carnaval de rua aqui de Campinas, a City Banda Animos Folhões no dia 15 de fevereiro. A City Banda 2020 vai seguir a tradição e abrir a folia de rua em Campinas. O bloco toma a Praça Arautos da Paz no dia 15 de fevereiro, uma semana antes do carnaval. Todo ano a City Banda tem um homenageado e em 2020 vai ser um ilustre campineiro que encantou o mundo todo. Nesse ano, dos 150 anos da ópera O Guarani, nós vamos homenagear Carlos Gomes, o nosso maior compositor e maior músico representante da cidade de Campinas. A City Banda completa 26 anos, um bloco que surgiu nas ruas do Cambuí. Ao longo dos anos começou a arrastar multidões e ser o mais tradicional da cidade. No repertório, marchinhas clássicas de carnaval e também aquelas que agitam o momento. Na edição desse ano, a festa também vai contar com a turma do pagode, jet lag e sem resenha. O bloco vai contar ainda com infraestrutura própria, com open bar. Uma mistura que atrai multidões e que esse ano não deve ser diferente. A expectativa de público é mais ou menos 70 mil pessoas. Nós temos os nossos blocos credenciados dentro da City Banda. E eu convido a todos para virem em paz, sem garrafas de vidro, e vamos brincar e fazer um carnaval de paz, um carnaval que Campinas merece. Para mais informações e compra de abadás, acesse a página da City Banda no Facebook, em facebook.com.br. City Banda Oficial.